Olá, o meu nome é Regina Bega, professora do Instituto de Geossciências da Unicamp, programa de pós-graduação em Geografia Urbana. Estamos aqui para conversarmos a respeito da dissertação do meu aluno, Márcio Bredariol. Tudo bem, professora? É um prazer estar aqui hoje contando um pouquinho acerca dos resultados da dissertação de mestrado. A dissertação de mestrado do Márcio versa a respeito das relações entre Itatiba e Campinas e Jundiaí. Então, seria Itatiba entre a região metropolitana de Campinas e o aglomerado urbano de Jundiaí. Márcio, você poderia, então, nos apresentar basicamente qual foi o tema da sua dissertação? Sim. Bom, o tema, então, da dissertação seria uma tentativa de estabelecer as relações que os habitantes da cidade de Itatiba têm com a região metropolitana de Campinas, em especial com a cidade de Campinas e também com a aglomeração urbana de Jundiaí, em especial com Jundiaí. A gente pensou em estar dando uma olhada em como é que se estabeleceram os movimentos pendulares para uma ou para outra cidade, tendo por objetivo focar principalmente em quatro elementos. Então, movimentação para lazer, para consumo em shopping centers, principalmente, movimentação para fins de estudos universitários e também serviços médicos especializados. Então, este foi o seu interesse nesse estudo dessas relações entre Itatiba com Campinas e com Jundiaí. Isso. E, nesse sentido, quais foram os caminhos percorridos para o desenvolvimento dessa pesquisa? Bom, para começar o trabalho, professora, a gente buscou levantar dados bibliográficos em várias bibliotecas e várias unidades das universidades paulistas que poderiam ser utilizados para pesquisa. Também buscamos artigos na internet que poderiam nos auxiliar a entender essa dinâmica de relações entre a população de Itatiba com a cidade de Campinas e Jundiaí. Recorremos a bases de dados secundários de alguns sites da internet, como o caso do IBGE, a Fundação SEAD, a Secretaria de Transportes Metropolitanos. E, para finalizar a pesquisa, buscando dados primários, dados concretos a respeito dessa movimentação, a gente buscou aplicar um questionário via internet para tentar entender como é que se dava essa movimentação da população de Itatiba em direção, então, às duas cidades, tanto Campinas quanto Jundiaí. A gente tinha, também, desde o início, a ideia de traçar um perfil econômico da cidade de Itatiba. Então, a gente recorreu à história da cidade desde o início da sua formação para facilitar essa compreensão, buscando entender, dentro de cada período histórico, desde a fundação da cidade, as potencialidades econômicas que foram se estabelecendo dentro desse território. Então, a gente buscou trabalhar sobre uma perspectiva histórico-geográfica, as condições que levaram à fundação e formação, ocupação dessas áreas onde hoje se encontram todos aqueles municípios que estão nessa região onde a gente está inserido. A primeira área a ser ocupada, na verdade, foi a área onde hoje está a cidade de Jundiaí, que era chamada Vila de Jundiaí, e, a partir desse núcleo, foram se formando os demais. Campinas, Itatiba, todas as cidades, na verdade, que compõem a nossa região, remontam lá desse processo de desmembramento que foi sofrendo Jundiaí, principalmente a partir do século XVI. importante lembrar, professora, que Jundiaí estava em um entreposto muito importante porque era uma cidade que era ponto, uma cidade não, mas um local que era ponto de parada para os tropeiros que chegavam aqui à província de São Paulo para chegar ao Caminho do Ouro. era a estrada do Anhangué, era o caminho de Goiás. Então, até o século XVIII, o que a gente percebeu? Que esses limites da chamada Vila de Jundiaí, eles extravasavam bastante todos os limites do que a gente conhece hoje como Estado de São Paulo. E a medida em que foi se descobrindo ouro, principalmente no território de Minas Gerais, esse território de Jundiaí, ele foi perdendo algumas partes, foram sendo fragmentadas. E também, à medida em que algumas regiões ganhavam mais importância, era a tendência natural que elas se tornassem autônomas. O fato que ocorreu com a freguesia de Campinas em 1797 e também com Itatiba lá em 1857. Então, a gente percebe que lá no século XIX, quando a gente compara as dimensões da Vila de Jundiaí ao século XVII e também ao século XVIII, essas dimensões já eram bem menores. Ela foi perdendo território. Aí, focando mais em Itatiba, que seria o objeto mesmo principal da nossa pesquisa, a gente começou a procurar entender, então, o perfil econômico, como é que ele foi se delineando desde o início da história da cidade. Então, a gente pegou primeiro o processo de ocupação desse povoado rural, que ainda era muito marginal em relação à Jundiaí. E aí, o que a gente percebe? De início, você tinha uma pequena ocupação no território onde hoje está Itatiba, mas era uma ocupação ainda muito incipiente. E você tinha ali a produção de alguns produtos agrícolas que, de maneira geral, não eram voltados à economia de mercado. Eram mais para consumo próprio da população que havia se estabelecido naquela localidade onde mais tarde se formaria Itatiba. Hortaliças, vegetais, de maneira geral. Mais tarde, por volta de 1830, a cana-de-açúcar é inserida nesse território onde se formaria a cidade Itatiba. E aí, a gente começa a ver uma maior inserção desse território dentro do contexto da vila de Jundiaí. Ela começa a ganhar um pouquinho mais de importância dentro do contexto da vila de Jundiaí. Porém, é sempre bom lembrar que o fato que realmente vai levar a um crescimento demográfico, a uma maior importância do povoado onde se formaria Itatiba dentro do contexto de Jundiaí, é a inserção do café, da cultura cafeira, em meados de 1850. Esse fato, inclusive, professor, é bom lembrar, permitiu que, em 1857, essa freguesia que tinha se formado em Itatiba passasse a ter status de vila. Ou seja, ela adquiriu independência tanto econômica quanto política do núcleo da vila de Jundiaí, e começa a se estabelecer ali, então, um núcleo com uma importância um pouquinho maior. O café trouxe ainda a necessidade para Itatiba de que houvesse a possibilidade de haver ligações desse local com os demais cantos do estado de São Paulo por conta da economia cafeira. Então, foram construídas estradas. No final ainda do século 19, a gente teve a construção de uma estrada de ferro nessa região. Além do que? Além do café, começaram a se estabelecer ali as pequenas indústrias mais tradicionais e casas de comércio também, que era bem comum nessa época, para abastecer a população que havia se estabelecido ali. Indústrias bem tradicionais e casas de comércio que, na sua maioria, eram de propriedade dos imigrantes italianos que chegaram no início do século 20. Então, essa dinâmica do crescimento da economia da vila de Itatiba, do processo de industrialização, vai ser entendida, primeiramente, no contexto mais geral do processo de industrialização de São Paulo. Então, a gente percebe que as cidades do interior foram aquelas responsáveis por fornecer à cidade de São Paulo, que era a maior, aqueles bens de consumo não duráveis, que não eram produzidos em São Paulo, a partir de indústrias mais tradicionais. Até os anos de 1950, inclusive, esse ramo mais tradicional dentro da cidade de Itatiba foi o ramo têxtil. A partir de 1950, a gente tem uma mudança nesse perfil industrial mais uma vez. Por quê? Porque começa a se estabelecer em Itatiba novamente um novo tipo de indústria. indústria seria a indústria de imóveis coloniais em madeira maciça, que foi muito importante para a economia da cidade até o final dos anos 80, quando ela começa a entrar em decadência. Ela foi bastante importante porque, no seu período de auge, ela chegou a empregar dentro da cidade em torno de 5 mil pessoas, direta e indiretamente. Por que ela cai em declínio? Por que ela entra em declínio? A gente tem todo o processo de modernização dos processos fabrins, a partir da Terceira Revolução Industrial, e ela não segue esse processo de modernização. Além do que, as décadas de 80 acabam impactando muito fortemente essa indústria. Eram móveis voltados essencialmente para a população e para os consumidores de alto poder aquisitivo. Então, com a crise dos anos 80, a gente tem uma mudança nesses padrões de consumo. A partir, então, dos anos 80, a gente começa a perceber novamente uma mudança no perfil econômico da cidade com a transição dessas indústrias de imóveis para indústrias mais variadas de vários outros setores. Teixo, metal mecânico, metalúrgicas. E aí, hoje, quando a gente pega o setor industrial em Itatiba, a gente percebe que ele é bem variado. Outro ponto importante, que daí a gente começa a perceber as relações entre Itatiba e as duas cidades em questão, Jundiaí e Campinas, é que Campinas e Jundiaí começam também a ganhar um destaque muito grande dentro do cenário estadual já a partir dos anos 70. cidades grandes como Campinas, cidades de porte médio, como é o caso de Jundiaí, começam a ganhar um destaque bastante grande. O que vai influenciar de maneira positiva as cidades menores que estavam ao seu entorno, como é o caso de Itatiba. É muito interessante essa sua preocupação de compreender Itatiba nesse contexto. Então, considerando que a genealogia do surgimento de Itatiba e de Campinas, ligadas à vila de Jundiaí. E, no entanto, hoje, a gente pensa em Campinas como uma grande metrópole. Campinas é sede de região metropolitana e Jundiaí é um aglomerado urbano, aglomeração urbana. E, no seu estudo, você se preocupou em enfatizar as relações de Itatiba com estas duas cidades. Fale-nos um pouco sobre isso também. Então, professora, o que a gente percebe? A partir do momento em que o estado de São Paulo começa a ganhar força dentro do contexto econômico nacional, por conta do café, a gente já percebe uma dinâmica bem forte dessas cidades muito próximas à capital paulista no que diz respeito ao seu crescimento. Quando a gente fala de Campinas, na verdade, ela começa a adquirir esse caráter metropolitano que a gente nota hoje, já entre as décadas de 60, 70, até os anos 90, ela já tinha um caráter bem metropolitano, muito forte. Por quê? Porque o crescimento econômico dela e também populacional entre os anos 60 e 90 vai se mostrar maior do que o da própria capital. Então, ele é populacionalmente maior e economicamente maior também, o crescimento de Campinas. Então, ela ganha um destaque dentro do contexto estadual muito grande. Além disso, a gente tem todo um processo e todo um planejamento do governo do estado investir nessa região em infraestrutura, estrada, aeroporto, que vai causar um boom de crescimento mesmo nessa região, além de investimentos em centros de pesquisa, em universidades, que vai dar um destaque, enfim, para a região de Campinas como um todo. E aí, o que acontece? A institucionalização da região metropolitana de Campinas nos anos 2000 e também da aglomeração urbana de Jundiaí em 2011 trouxe mais destaque, mais desenvolvimento ainda para essa região. Então, era preciso agora planejar para poder investir mais forte, mais pesado ainda nessas áreas. Então, elas passaram a ter certa preferência no quesito investimento, tanto no âmbito estadual quanto no âmbito federal. No nosso trabalho, existem dados do IBGE, existem dados da SEAD, que demonstram o modo como essas regiões foram se tornando realmente muito dinâmicas, dentro do contexto paulista e dentro do contexto estadual também. Esse processo de dinamismo econômico levou a um processo de dinamização também no que diz respeito às movimentações pendulares. Então, a gente percebe que há uma ligação muito forte entre essas cidades. Então, você percebe uma movimentação muito forte de bens, de mercadorias, de capitais entre as cidades que compõem tanto a região metropolitana de Campinas quanto o aglomerado urbano de Jundiaí e de pessoas também. As pessoas trabalham fora dessa cidade, estudam fora dessa cidade. A gente percebe um dinamismo muito grande. Mas você conseguiu quantificar e qualificar as relações com Campinas e com Jundiaí? A gente vai chegar na parte sobre a metodologia e os resultados. É muito interessante quando a gente olha para os resultados. Itatiba é o caso de cidade que está vinculada fortemente à região metropolitana de Campinas, mas também mantém uma relação muito forte com Jundiaí. Por quê? Por razões históricas, por razões econômicas também. Então, é muito interessante mesmo. E o trabalho do Márcio está disponível na internet para os interessados que queiram ver com mais detalhes essa pesquisa a respeito dessas relações entre a população de Itatiba com as cidades, com os municípios de Campinas e Jundiaí. Então, muito obrigada pela atenção e até a próxima.